Salve, salve galera, mais um vídeo aqui do Cláudio. Talvez galera, trazendo aqui pra vocês um pouquinho do Axie Infinity, voltou com tudo. Nessas últimas semanas o pessoal tem falado bastante do Axie, tanto aqui no YouTube quanto no Twitter, nas redes sociais. Mas assim, vamos lá. O Axie Infinity tá aqui com o método deles de play to earn, mas não é um play to airdrop. Então você vai poder jogar, ele já vai poder ganhar, tá? Como é que tá funcionando o Axie? O Axie atualmente tá funcionando com classificação, ou seja, leaderboard e missões diárias, tá? E aí a gente tem aqui a primeira forma de monetizar com Axie, que seria o Daily Bounty Board, tá bom? São missõezinhas que você vai fazer todos os dias, elas vão te dar pontuação pra você ganhar um prize pool semanal, tá? O caso aqui é semanal, tá sempre sendo 12.500 AXS, tá? Tem 74.000 players aqui participando dela. Tá aumentando bastante esses últimos dias, tá? Se não me engano, quando eu comecei a fazer isso, tinha mais ou menos 50.000 pessoas fazendo essa Bounty Board semanalmente. E atualmente já tá com 74.000 pessoas, tá? Então tá sumindo bastante a quantidade de pessoas. E quanto mais sobe, menos a Axie vai ser distribuída pra cada um. Porque aqui a de 12.500 AXS, ela é uma pool fixa, né? Então quanto mais pessoas participam, menos a gente ganha, né? Acabou ganhando menos, né? Mas assim, então eu não posso criar multi-account, eu posso criar multi-account, tá? Isso é tranquilo. Porque assim, se você for meter umas 10, 20 contas, assim, Você não vai fazer diferença nenhuma pra diminuir a quantidade de AXS, tá? É claro, se tipo assim, 200 pessoas fizerem 10, 20 contas, aí sim, vai diminuir bastante a quantidade de AXS Clamável pra todas as contas, tá? E aqui, cara, é uma coisa muito simples, tá? Essa Bounty Board aqui, pelo menos a Standard, ela é muito tranquila de fazer. E eles adicionaram recentemente a Premier Board, tá? Recentemente botaram essa aqui, ela tem 11.500, só que ela tem bem menos pessoas participando, tá? Então eu tenho aqui, ó, 31.000 pessoas, é praticamente a metade, né? É menos da metade, na verdade, né? São bem menos pessoas participando aqui, né? Dessa daqui, só que aqui eu não ganho muita coisa, né? Eu tô ganhando 0,19 no caso, né? Então eu ganho bem menos que essa daqui, mas assim, como você faz as duas ao mesmo tempo, semanalmente, né? É como se fosse um extra, né? Por exemplo, essa de hoje aqui eu não vou conseguir fazer nenhuma missão. São missões mais difíceis, missões mais complicadas, e são missões diferentes, enquanto a outra, todo dia é a mesma missão, tá? Assim, se você já conhece o Axie, vai ser bem tranquilo você retornar e jogar o Axie agora, tá? Mas se você não conhece o Axie, enfim, a gente tá começando agora no mundo da Blockchain, vai ser um pouquinho mais difícil de você entender e você conseguir entrar aqui nas Bounty Boards, tá bom? Mas eu vou fazer um resuminho aqui tranquilinho pra vocês, tá? Então vamos lá. Então aqui o primeiro passo que você faria, né? Você daria um Active Action, tá? Isso aqui você vai gastar uma taxa, tá bom? Uma taxinha aqui na sua Ronin Wallet, tá bom? Taxinha bem pequena, ó, 0.004 dólar, tá bom? É bem pouquinho. Lembrando que se você criou a sua conta da Ronin com e-mail, você vai ter 20 taxas gratuitas, tá bom? Você pode fazer 20 vezes gratuitamente, até você pegar uns AXS e transformar esses AXS em ROM, que é a moeda da rede Ronin, tá bom? Lembrando que tem que ter a carteira Ronin também, ou a carteira da Loot Rush, que eu vou explicar pra vocês o esqueminha ali com a Loot Rush também, pra vocês conseguirem fazer, tá bom? Aí aqui a outra, né? Você não vai conseguir abrir a Poach, tá bom? Porque pra abrir a Poach você vai ter que ter um AXS oriental, um AXS de evento, tá bom? E esses AXS de evento são bem mais caros do que os AXS normais, tá? Beleza? E aí quando você juntar 600 pontos aqui, você vai ganhar um ticket. Esse ticket serve pra quê? Pra você participar aqui da Premier Board, tá bom? Você vai gastar um ticket aqui, semanalmente, toda vez, toda semana reseta, tá? Toda segunda-feira, segunda-feira é o primeiro dia dela, tá? E aí resetando você vai pagar, gastar o ticket, eu já tô com um ticket aqui pra próxima, tá? E aí você vai entrar nessa daqui. Lembrando que o claim aqui não é instantâneo, tá? Ele demora um tempinho pra você conseguir dar o claim, se você usar AXS, tá? Se não me engano são uns 2, 3 dias mais ou menos pra você conseguir dar o claim, tá? Eu já dei o claim nas minhas e eu fiz o quê? Eu botei em stake aqui, tá? Todos os meus claims eu deixei em stake, tá? Eu fiz 1.43 AXS já, tô umas semaninhas já jogando isso aqui, né? Fazendo esse esqueminha aqui. E eu tô aqui com 1.43 que dá atualmente 8 dólares e 50, tá? 8 dólares e 50 centos de AXS já tá aqui em stake, tá? Se eu fosse clamar já daria pra tirar 0.005 AXS, tá? É bem pouquinho, então nem mexi nisso aqui, tá bom? Então é mais uma oportunidade pra você deixar AXS em stake, tá? Se você não for transformar ele em dólar, beleza? Premier Board é a mesma coisa, tá? Então aqui, né, como é que você vai fazer essas duas aqui, né? Aqui é simplesmente, tá? Você vai... Você vai abrir o AX, tá? Vai abrir aqui no caso o AXS Infinity Oranges e o AXS Infinity Classic. Você consegue jogar as duas partidas ao mesmo tempo, tá bom? Eu já joguei aqui. Vai dar uma acelerada aqui, né? Caramba, não sei nem como é que eu ia ver a história com isso aqui. Aqui é mais simples, né? É só clicar aqui, ó, Battle Logs. Aqui, eu joguei essa daqui, acabei de jogar, já venci, tá? É... E, cara, é muito mais pra jogar vencendo o Classic do que vencendo o Oranges, claro, né? O meu time foi feito pro Classic, né? Então foi feito pro Oranges. Mas querendo ou não, aqui... No Oranges, tá? Você vai criar um novo time. Tem muito AXS aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, esse, 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 esses seis aqui foram dados pelo jogo, tá bom? Então o jogo mesmo dá um AXS pra vocês. São AXS bem ruinsinhos, mas... É... Dá pra você montar um time pro Classic e jogar com AXS do Orange aqui pra ser o seu time... É... Aqui, né? Desse... Desse modo aqui, tá? E como a missão aqui é só vencer, então... Você venceu uma aqui e venceu uma nesse outro aqui e pronto. Acabou... Acabou o seu trabalho aqui, né? No AXS. E aí aqui é só dar Verify. E depois que você venceu... Pronto, verificou, verificou. Aqui, deixa eu só dar uma atualizada na página. Atualizou a página. Pronto, 0,27 AXS aqui, tá? Mas isso aqui é semanal, né? Então é isso que eu vou ganhar nessa semana. E aqui 0,19, né? Então vamos ver quanto vai dar. Então, ao todo ali, né? Vai dar 0,46 AXS. 2 dólares e 71, né? 2 dólares e 71 na semana feito aqui na Bounty World, né? Lembrando que você pode botar mais de uma conta também, tá bom? Então a gente vai pro próximo passo, né? Que seria aqui no Classic. Somente no Classic, tá? No Classic, a gente tem essa novidade aqui que você consegue ganhar diariamente AXS, tá? Ganhar 0,04 em um dia só, tá? Lembrando, esse daqui já é diário, não semanal, tá? Então eu vou botar aqui 0,04. Então eu vou em 24 centos de dólar em um único dia, tá? E o que eu fiz? Eu venci três partidas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eles fizeram esse Notion aqui, né? Explicando como é que é funcionar esses mini torneios que são diários, tá? Então aí ele é dividido em tiers, tá? Tem o Newby, o Pro e o Master. Esses ranks aqui, esses tiers, são divididos de acordo com o rank que você tá, tá? Do Bronze 3 até o Prata 1, que é até 1.200 pontos, tá? Você estaria participando do Newby, tá? Se você tiver do Gold 3 até o Platina 1, você tá participando do Pro. E a partir do Master e do Challenger, você vai estar participando do Master, tá bom? E qual que vai ser a diferença aqui, tá? A diferença vai ser aqui embaixo, tá? A Prize e Pool, tá? No caso do Newby Tier, se você tiver no Newby Tier, você vai ter que vencer sete partidas pra poder ganhar dois pontos de AXS. Quanto que vale esses dois pontos de AXS, tá? Você vai ter que calcular com a quantidade de players que tem, tá bom? E dividir pela quantidade de pontos que esses players fizeram. Por exemplo, teve ao todo 5 mil pontos, né? E você ganhou dois pontos. Aí você tem que dividir esses dois pontos que você fez, pelo total de todos os participantes, de AXS Points que o pessoal fez, tá? E multiplicar por 350. Ou seja, vai ganhar bem pouquinho, tá? Se você só conseguir a primeira vitória. Eu, no caso, por exemplo, vou mostrar o meu caso, né? Eu venci três partidas, tá? Eu tô aqui no Pro.T. e eu venci três partidas somente. São dez partidas que você tem ao todo, tá? Você joga dez partidas. E aí a quantidade de vitória vai depender de você, tá? E eu venci três partidas. Então eu ganhei um ponto, tá? Com um ponto eu ganhei 0.04. Ou seja, se eu tivesse vencido dois pontos, eu teria ganhado 0.08, né? E assim por diante. Então aí você já consegue calcular um pouquinho melhor, né? 0.08. Aqui no caso, 12, eu teria 0.18, né? Não, 0.18 não. 0.48, né? 0.48 AXS. Então, teria feito em um dia o que eu fiz na semana, tá ligado? Mais ou menos isso. E no Master, melhor ainda, né? Que com uma vitória, você já ganha dois pontos de AXS. Então, ou seja, se eu tivesse no Master com uma vitória, eu já teria ganhado 0.08, né? AXS. Então ali seria muito melhor. Deixa eu dar o claim aqui. Clamado. Pronto. Veio pra cá. Beleza? Entendido isso, certo? Então essa é uma das formas aqui no Axe Classic de você ganhar, tá? Lembrando que o torneio todo dia tem um torneio aqui. Você tem que jogar dez partidas. E aí, de acordo com essas dez partidas, vai ser onde você vai ficar aqui na classificação, tá? E como é que eu vejo aqui o meu ranking? Aqui, ó. Tô em 1.271, tá? E se eu ficar... O meu decaimento vai ativar em 58 minutos. E eu vou decair 20 PDLs se passar o tempo. No caso, ele vai ativar daqui 58 minutos e aí vai ter um tempo até ele se concluir. O que é esse decaimento? Por exemplo, passou, sei lá, 10 horas, 12 horas, um dia, não sei quanto tempo que é. Especificamente, que eu não joguei. Ele vai me derrubar aquela quantidade de pontos, tá bom? Então vai me derrubar 20 pontos do meu ranking, tá? Pro pessoal, tipo, não subir, ó. Vou subir pro pro e vou ficar lá parado pra sempre. Não. Você vai ter que continuar jogando, senão você vai cair pro newbie, entendeu? Ou você tá no Master e você ficou lá parado. Não, você vai cair pro outro, entendeu? Um esqueminha aí que eles fizeram pra você sempre tá jogando, né? Deixa eu ver aqui. Achei aqui nesse... Aqui no Sky Maves Notion, acabou, tá? É só essa explicação que tem, tá? E outra coisa aqui que tem no Classic, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. É que agora tem um Battle Pass, tá? Só que esse Battle Pass não é só de jogar, tá? Você vai ter que upar de ranking. Então não sei se ele vale tanto a pena assim, ó. Aqui é o Battle Pass. O de baixo é o gratuito, né? Você não vai pagar nada. E o de cima é o pago, tá? O Premium Pass, tá? Tem bastante SLP aqui. Eu já peguei aqui de 0.5, né? Se eu comprasse o Battle Pass Premium, eu já conseguiria esse 0.5. Só que pra mim não valeria a pena, tá? Seria perca de dinheiro. Eu teria que subir mais ainda o rank. Pra mim, valeria a pena ter que tá mais ou menos aqui no 2, tá? 2 AXS. Se eu não estou enganado, tá? E aí no caso, eu já teria que tá no Master, né? Aí eu já não sei se o meu time consegue chegar no Master. Eu acho que com o meu time aqui, eu consigo até um Platina 3, por aí, tá? Porque não é um time também tão bom assim, tá? Ainda mais que os AXS estão muito baratos. Na época, o meu time era um time legal porque, tipo, com a quantidade de valor que você desembolsava pra ter um time, né? O meu time se saia bem, né? Mas agora com 1, 2 dólares você conseguiu montar um time muito melhor, muito superior ao meu. Tem muito time bom, né? Time com backline era muito caro, né? Na época, por exemplo. Tem o meu, esse AXS aqui, ele ataca a backline, né? Com os spikes aqui atrás. Então, ele ataca a back. Só que, hoje em dia tem muito mais AXS que ataca a backline. Quer ver, ó? Se você clicar aqui, ó, nesse God the Morning, ele mostra os AXS top 1, os melhores AXS aqui do jogo, entendeu? Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele ataca atrás. Tá? Então, vamos ver se tem mais uma. Ó, esse aqui também ataca atrás. Vamos ver outro aqui. Ó, esse daqui é um time que não ataca atrás. Tá rank 80. Melhor rank dele foi o rank 80. Tá? Não ataca atrás. Esse aqui é um time legal. Esse AXS aqui é igual ao meu peixe. Ó, igualzinho ao meu peixe. Esse daqui. Não, ataca atrás também. Esse daqui. Esse daqui ataca atrás já. O meu outro aqui. Ó, esse outro também ataca a parte de trás. A backline. Esse daqui é igual ao meu peixe. Parece que é igual aquele de cima, né? E, ó, também tá vindo muito AXS com essas cartas aqui, ó. Por quê? Esse daqui provavelmente é o último AXS dele. Tá bom? Que fica lá atrás. Porque essa carta aqui. Se o AXS do inimigo for mais rápido que o dele, ele vai ganhar uma energia. Certo? Provavelmente é um planta. Então, ele vai tancar e vai pegar energia. Tancar e pegar energia, ele vai tacar três cartas. Vai ficar sempre tacando três cartas. Esse daqui. Ele rouba uma energia. Então, se o cara ficar guardando energia, ele vai ser roubado. Então, cara, esse aqui é um AXS muito bom pra ficar na backline também. E, assim, se você não tem ideia de time, né? Se você quer entrar aqui no AXS e você não tem um time, você pode olhar aqui pra ter ideias pra montar um time também, tá? Muito interessante. Ó, esse daqui, ó. Esse daqui já é um cara que tem dois AXS que atacam atrás, ó. Esse daqui vai atacar a backline. Esse daqui vai atacar o AXS do meio, tá? Já é um time muito bom também. É um time de veneno. Eu gosto muito de time de veneno também. Então, esse aqui é um time bom. Best Rank 5. O melhor Rank que ele teve foi o 5. Número 5. E aí, você vai vendo aqui que tem dezenas, milhares, milhares de times que você pode montar, tá? Sempre foi olhando o melhor Rank. Eu preciso aqui ficar um Rank 300. Então, não é tão bom assim, né? É melhor olhar os que ficaram mais Rank 1, né? Top 1. Tá bom? Então, beleza. Essa parte aqui a gente terminou. Agora eu vou mostrar pra vocês o esqueminha aqui pra você pegar um AXS, tá? Pra você que tá querendo começar. Certo? Então, vamos lá. Então, beleza. Aí você tá aqui, né? Você curtiu o AXS ou você quer voltar pro AXS, né? Alguma coisa do tipo. Primeira coisa que você vai fazer aqui, que é o jeito mais fácil que eu achei, né? É você alugar, beleza? Então, você vai pegar aqui a extensão do T-Rush, tá bom? Você vai criar uma carteira do T-Rush, certo? Às vezes, precisa desconectar a Metamask, tá? Que a Metamask, às vezes, fica por cima ou a Ronin. Mas aí, você desconecta ela. Só vem no gerenciamento de extensão e desconectar. Ela não precisa apagar a extensão, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, você vai clicar nesse botãozinho aqui da extensão. Gerenciar extensões. Vai abrir isso aqui. E aí, aqui, você vem, por exemplo, e desabilita aqui a Metamask, tá? Ela só vai ser desabilitada aqui. Depois, se você quiser usar de novo, a Metamask é só habilitar. Ela vai continuar normal no seu PC, tá? A mesma Metamask, tá bom? Sem problema nenhum. Não precisa excluir a extensão, tá bom? Enfim. Voltando aqui pra LUTHush. Você vai criar uma conta. Vai conectar o seu Discord, tá bom? Eu não sei se tá tendo ainda promoção contigo, tá? Se tiver promoção com código, vai estar dando 50 dólares de graça. Mas eu acredito que não, tá? Mas entrando com o meu link, você vai estar ganhando 1 dólar, se não me engano, pra alugar, tá? E aí, qual que é o passo? O que você vai fazer, né? Você vai vir aqui. Vai pesquisar o Axie, óbvio. O que você quer? Vai clicar aqui, Axie Infinity. E ele vai dar várias opções, tá? O que você tá querendo jogar, né? Você tá querendo o Axie, os bonequinhos, né? Os barcos. Vai clicar nesse primeiro. E aí, aqui tem um vídeo tutorial explicando. Mas eu vou explicar aqui certinho como é que você vai alugar. Então, aí você vai escolher um Axie pra alugar, certo? Você vai escolher de acordo com o preço, quando você quer pagar nele, certo? Beleza. Vamos falar. Você não sabe escolher nenhum Axie. Você não sabe o que é o Axie bom aqui, tá? Você pode vir, né? Aqui. E escolher os melhores jogadores, tá? Você tem essa opção. Beleza? Aí você pode simplesmente clicar aqui e ver. E aí, clicando aqui, você tem várias opções daquele personagenzinho. Ou você vem aqui no próprio aplicativo do Axie, né? E procura por eles, tá bom? Então, você pode vir aqui, né? Na Duty Rush, alugar um ou comprar o próprio Axie pra você, tá? E aí, como é que você vai fazer pra procurar o Axie pra você? Tem aquela opção de vir aqui e olhar os top Axies, tá? Tem essa opção. Por exemplo, eu quero esse Axie daqui, né? Aí você vem aqui e olha o Axie, como é que ele é, né? Aí você pode pegar aqui a tag dele. 103, 500, 13, 74. Aí você tem que procurar ele, né? Tem que procurar. Cara, como é que eu vou procurar aqui? Aí, ó. No caso, eu pesquisei ele aqui, tá? Basicamente, você vai clicar em qualquer Axie e vai botar essa tag aqui, ó. Botou essa tag aqui, ó. Aqui na frente do Axies, tá? E aí você vai ver o Axie aqui, ó. Ele tá custando 4 dólares e 28. Então, eu posso montar aquele time completo daquele cara, entendeu? E aqui, no caso, ele tá mostrando as cartas de origem, né? Eu vou mostrar a carta do Classic. Exatamente aquelas cartas de lá, né? Então, é só vir aqui em Axies, clica, por exemplo, clica nesse peixe aqui e substituir essa tag aqui pela tag que ele tá mostrando aqui no jogo, tá? Essa tag aqui de cima. Beleza? Bem tranquilinho, fácil de procurar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que você quer comprar, né? Se quiser comprar, você pode comprar ou você pode alugar. Eu acho que alugar é mais fácil porque é bem mais baratinho, né? E você também pode alugar pro Origins também, se você quiser, né? Já que você vai gastar bem menos. E também outra vantagem de alugar é que, por exemplo, se tiver alguma alteração no meta, alguma mudança, né? A atualização, você consegue trocar o seu Axie sem grandes problemas. Certinho? Então, vamos lá. Vamos procurar aqui um Axie bacana, tá? Um Axie bacana de se procurar é um aquático. Você vai procurar aquático. Vamos botar... Backname, Anemora e Hornname, Anemora. É um dos Axies mais simples que tem, tá? Bem tranquilo de jogar. É um Axie, assim, eu acho bem fácil de jogar, tá? Pra quem... Pra quem nunca jogou Axie. E é bem... Assim, além de ser fácil, é um Axie que dá pra você vencer bastante partidas, tá? Então, aqui eu só botaria... É só melhorar a pureza dele, tá? Vou botar a pureza 6. E aí ele vai ser todo de água. Beleza. Aqui tem 3, ó. 0.02 por dia, tá? Então, você vai estar gastando 2 cents por dia. Você vai alugar 3. Você vai gastar 6 centavos por dia, tá bom? Então, aí se você alugar 0.06 vezes 30, se você alugar por 30 dias, vai estar custando 1.8 dólares os 3 Axies pra você, tá? Bem baratinho, bem tranquilinho. Aí você alugou. Vamos supor que você pegou o time de Anemona aqui, tá? Pegou 3 de Anemonas. Inclusive, vamos olhar quanto que ele tá custando aqui, né? Se você fosse comprar um time de Anemona. Vamos só olhar aqui. Axies. Notar classe. Aquático. Eu vou botar filtro. Aquático. Vou botar aqui Anemona. origem Anemona. E Anemona de novo. Beleza? 2 Anemona. E aqui eu vou criar a pureza dele alta, né? Pureza 6. Por que pureza 6? Porque quando o Axie de Peixe tem pureza 6, a sequência dele que ele vai atacar é mais alta, tá? Ele vai ter uma velocidade mais alta aqui, ó. Vou ver aqui. Cadê a velocidade? Ah não, pera. Tem que olhar no Classic, né? Só no Classic que é a velocidade contra. Aqui é 57 de velocidade. Tá? E tem umas cartinhas até boas. Essa aqui restaura 50 de vida. Essa aqui restaura 50 de vida. Por cada parte de Anemona nesse Axie. No caso vai ter duas. Vai restaurar 100 de vida toda vez que você atacar. Uma cartazinha de suporte. Tá? Então ele vai ter bastante mana. Tante energia, né? Pra gastar. Tá? E aí... Opa. Quero ver o preço. Conseguir o preço aqui. 4,44. 4,61. E 4,61 também. Assim, você vai gastar uns 12 dólares aqui. Pouco mais de 12 dólares, né? 13 dólares e pouquinho. Você vai gastar aqui. Tá? Diferente de alugar que você vai gastar 1,8 somente, né? Se você não gostar do time. Você pode trocar de time depois. Trocar... Alugar outro, né? Então ao invés de você gastar 12 dólares em uma única conta aqui. Você com 12 dólares pode pegar... Fazer 10 contas mais ou menos, né? Então eu acho que é melhor alugar. Como é que você faz? Você vai alugar aqui na LUTHush, tá? Pra cada aluguel usa um usuário do Chrome diferente, tá bom? E você vai alugar aqui na LUTHush. Certo? E aí você vai vir aqui na página do Axe. Certo? Eu vou até dar logout. Beleza? E aí você vai fazer o login. Certo? Você vai clicar aqui em login com Ronin Wallet. Beleza? Login com Ronin Wallet. Fazer o captcha aqui. Deixar o Axe em pé. E aí... No meu caso ele já conectou direto, né? Mas aí ele vai pedir pra você conectar a sua carteira. Você vai colocar... Essa carteira aqui, ó. Tá vendo que é a mesma? 2, 5, 7, D. E aqui 2, 5, 7, D. O que você vai fazer? Você vai desativar a Ronin. Desativa a Ronin. Lá no gerenciador de tarefas vai ficar só a LUTHush. Tá? Vai ficar somente a LUTHush. E aí você bota ela pra ficar em cima de todas as outras carteiras. Aqui no caso ele tá pedindo pra desabilitar. Tá? Vamos atualizar. Você vai forçar o uso dela. Forçando o uso, você vai dar um reload. E aí você vai conectar ela direto aqui. Tá? Tranquilinho. Conectou ela aqui. Você vai... É... Vir aqui e começar a fazer as missões. Ou to Bounty Board. No caso aqui eu tô sem Axe, né? Se eu tivesse alugado os Axes, eu já teria os Axes aqui. Nesta conta. E eu poderia começar, tá? Aí eu terei que conectar esta conta aqui que eu criei na conta da Sky Mavis. Que é a conta aqui do Mavis Hub, no caso, tá? Que é o aplicativo deles que tem tanto Axe Origins quanto Axe Classic. Tá bom? E é isso. Tranquilinho, tutorialzinho. É só isso mesmo. Tá? E aí é claro. Aqui na Mavis Hub você vai ter que ficar conectando e desconectando. Entrando e saindo da sua conta, tá? É basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse like, comentário, compartilho do vídeo com meus amigos. Se você ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu posso fazer outro vídeo a respeito, tá bom? Um abraço a todos e fiquem bem.